...curitibana do programa do Faro. E o próprio Rodrigo Faro esteve aqui em nossa capital pra contar a história de uma senhora muito especial. Cabeleireira mais velha de Curitiba, que dá banho de simpatia e alegria. Veja. Aos 87 anos, dona Sumiko Nakamura, mais conhecida como dona Maria, é a cabeleireira mais velha do país. São quase 60 anos de profissão. Mas nem por isso a jornada de trabalho é reduzida. São 9 horas de trabalho por dia no Salão de Beleza. Mas além de contar a história dela, essa reportagem tem um outro motivo. Mostrar o dia em que ela conheceu o maior ídolo, o Rodrigo Faro, que veio de São Paulo pra gravar uma reportagem pra lá de especial com ela. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Pra garantir a surpresa, o Faro se disfarçou de cliente do salão e a dona Maria caiu direitinho. Coloquei uma máscara de vovô, só que um vovô diferente do que eu tô acostumado. Era um vovô japonês. E aí eu cheguei aqui dizendo que eu tava com calo, com joanete, com frieira, com unha encravada. O veinho começou a se apaixonar por ela. Chamei ela pra jantar e tal. Falei que tava apaixonado, que ela tinha mãos de fada. Aí liguei pra uma floricultura, chegou flores pra ela. E aí na hora que eu entreguei as flores pra ela, eu tirei a máscara e aí ela me reconheceu na hora. E aí foi lindo. E aí daí pra frente é só surpresas. Mais pra frente? Mais lá fora. Vamos lá para fora. Aí depois eu retiro a máscara. Ah, gostei. Só que pra mim de tão longe. Na reportagem que está prevista, pra ir ao ar no dia 28 de maio, a dona Maria vai ter muitas surpresas. E o público também. Chamou a senhora pra ir pra São Paulo, né? Eu, mas você, eu vou com a minha neta. É? Eu vou com a minha neta. Ficou com isso? Ficou com isso? Rodrigo, de volta a Curitiba, depois de muito tempo, mas por um bom motivo, né? Pra conhecer uma fã pra lá de um especial essa, né? Nossa, e uma vovó que tá me ensinando muita coisa hoje. O pessoal vai ficar apaixonado por ela. É a cabeleireira mais velha do Brasil, a gente descobriu. Então, que você convidasse quem tá em casa pra assistir essa matéria. Talvez não tenha data ainda pra ser exibida, mas pra acompanhar o programa, porque vai ser uma matéria especial essa, né? Com certeza, mais uma vez, quero convidar todo mundo que curte a RIC TV, o povo daqui que eu amo, gente, o povo do estado do Paraná, aqui da cidade de Curitiba, que toda vez que eu venho, eu recebo esse carinho. Quero convidar você, você não pode perder. A gente vai estar mostrando essa cidade que eu amo, mostrando uma história de uma pessoa que vive aqui em Curitiba e é um exemplo pra todo mundo que é a vovó, a cabeleireira mais velha do Brasil. Você não pode perder na tela da RIC TV. Beijo pra todo mundo e até a volta, se Deus quiser. A gente se vê no Hora do Paraná.